Música Salve rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vim aqui pra convocar vocês todos para o campeonato de fingerboard Que vai estar rolando no mês de fevereiro É o Game of Curb 4 É a quarta edição desse campeonato No ano de 2022 Eu colhei nesse campeonato Um dos melhores eventos que eu já colhei na minha vida Provavelmente eu acho que vai continuar sendo Nesse campeonato a gente vai ter diversas presenças ilustres Como a da Vals, que é a Vals Finger Shop Conrado, que é o dono da Custom Shop Vilela Ramps, que vai estar presente aí Que é o melhor dos obstáculos Que vocês já estão ligados O Hugo do canal Meu Skate de Dedo E outras diversas presenças que são muito importantes para a cena do fingerboard Brasil Demorou? Esse evento vai estar rolando no dia 4 e 5 de fevereiro É, vai ser lá no Casarão da Vila Guilherme Fica na capital de São Paulo Fechou? No passado esse evento durou apenas um dia Se eu não me engano foi no dia 5 de fevereiro Esse ano vai durar dois dias Provavelmente vão ser as eliminatórias no dia 4 e no dia 5 vai ser a final As vagas desse campeonato vão ser limitadas Então eu não tenho o horário exatamente que vai começar Mas chegue cedo lá no Casarão Que é para garantir sua vaga Demorou? O valor da inscrição vai ser de R$25 Dentro desse valor você já vai estar ganhando algum tipo de premiação Demorou? Então é isso rapaziada É só um avisozinho rápido Queria agradecer geral aí do canal Porque eu fiz uma rifa lá no meu Instagram E essa rifa vendeu bem rápido Vai me ajudar nos valores Para mim colar aí no Game of Curb Demorou? Eu vou filmar de tudo aí no Game of Curb Seja o campeonato que vai rolar Manobra do pessoal Fechou? Então vamos colar Fazer presença que vai ser da hora Agora eu vou mandar umas manobrinhas aqui Para não perder o costume E o recado está dado Vamos colar Que vai ser um evento muito da hora Tem uma vez no ano só É o evento que quem promove É a Holidays Ela que faz esse evento Então vamos colar Fechou? É nóis Valeu Até a próxima E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto